Música Olha essa música Música O que um gol maravilhoso Tagawa Speedman Meu Deus Que gol Que gol Que gol Que gol Que gol Caraca Quase chorei Vou pegar meu lenço aqui Mentira Chega aí Fala aí galera Beleza? Sejam bem vindos a mais um vídeo Vamos mostrar aqui os atacos Primeiramente né Os jogadores do Palmeiras Barrios com over 75 Veio o ritmo dele 71 Que é a corrida né 72 de Dibri Finalização 75 Enfim Aranha Alexandro Ritmo Logicamente ele não tem nada de ritmo Como na vida real né Mas ele sabe fazer gol Sabe proteger a bola Físico 69 Dibri 72 Finalização 75 Não tem muita diferença do Barrios Diferença só do ritmo do Barrios né Que ele corre mais um pouco Passe Passe Um pouco menor Finalização Mesma coisa Defesa não importa tanto É Vamos para outra página Ver se a gente achar alguma coisa Na Aleandra Almeida Ó Não vou nem passar por isso aqui Isso aqui merecia um Uma Prata Uma carta prata Prata não Bronze Uma carta bronze velho E um over aí De 62 velho No máximo Erraram nisso aí O zagueirinho ruim velho Meu Lá no Curitiba Ele era mais ou menos Entendeu? Mas aqui no Palmeiras velho Ele é muito ruim Chegando prazo Chegando prazo Oito velho 78 O over dele Pode ser que eu compre ó 750 No lugar do Courtois E eu vou ficar 5 jogos com ele né Depois ele vai embora Infelizmente não dá pra ficar com o Courtois Temos os Cristaldo Que essa cara meio estranha né Cristaldo Fizeram você com essa cara aí meio cheia Tá tudo bem Argentino Com 73 77 de Dibri Finalização 74 Ritmo 76 Zé Roberto Zé Roberto Zé Roberto tá cá Pô velho Ai não Colocaram cartinha prata nele Ai não mano Sacanagem 79 de Dibri 79 de Dibri 79 de Dibri velho O time do Palmeiras Que essa cartinha é caro velho O resto aqui é baratinho ó Preço inicial Dificilmente alguém vai comprar só os palmeirenses mesmo Gabriel Volante Que tá machucado 76 de Dibri 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 Passem Enfim O preço dele tá bom velho 450 Poderia comprar ele pro meu time Mas no meu time não tem volante Então Não daria certo Meia Robinho 80 de Dibri Tá bom 80 hein 89 de Dibri Ó 64 de Dibri Finalização né Que é isso mesmo Dessa vez acertado na carta dele Alexandre de novo Lucas Lateral direito 70 Ó 73 de Passe Acho que já mereceu um 76 Por aí Viu? Porque Cruzamento desse moleque Gabriel de novo volante Robinho Barrios Vamos Bora a outra página Pra ver se a gente acha alguma coisa Ó Véi Que é teu chave já Que cara tá ouro raro Caramba hein Caprichado no seu hein 2.900 o preço dele Caraca velho 75 de Dibri 76 de Dibri 75 de Dibri 75 de finalização 82 Passe A cara tá boa mano Goleiro Fábio Rafael Marques Eu já falei ARO Uou Volta na Aroca Volta na Aroca Volta de novo Que cara velho Ai velho Eu perdi a carta da Aroca Aí Aroca 77 de Over Tá boa a carta Defesa Tá 74 Fiz o 81 Aumentava um pouco mais a defesa aí né Que Aroca merece Ritmo 76 E Dibri 74 Ha É muito ruim não Gabriel Jesus aqui Não Tem por enquanto né Na lista de transferência Por enquanto eu não achei ele Quem sabe aí alguém tira aí e coloca aí na transferência Ó tem o Kelvin Kelvin 49 49 mil Caraca velho Puta direita Mas também olha o ritmo dele A corrida dele Olha o Dibri É bom velho É ruim não Mas é muito caro 49 mil Deve ser muito raro aí Só deve ter só ele Deixa eu ver Ah tem mais uma carta dele Então é um Bem rarinha essa carta dele Tem mais alguém aqui Que eu não vi Gabriel Jesus não apareceu aqui ainda Procurei 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 E não achei Vamos ver se a gente acha aqui no nome do jogador Gabriel Jesus Opa Escrevi errado Aí ó Tá aqui ó 68 de Gol Não existe no mercado de transferência Ah mano Fazer o que Depois que a gente acha eu posto lá na página Do canal Aí vocês dão uma olhada lá Pra quem não conhece a página do canal Tá aí na descrição Embaixo Corte lá Vamos pesquisar aqui os jogadores Espera aí Tira isso aqui Da Liga Tem a Liga do Brasil aqui Não tiver Aqui Liga do Brasil Certo Vamos pesquisar Vamos ver o que a gente acha Tem o Bubu Do Grêmio Atacante 72 de Ritmo 72 de Dibri Enfim É isso que importa pra ele Finalização 76 Goleiro Alisson Que tá no meu time Que né Que eu ganhei aí no pacote 73 Elasticidade Reflexo 82 Nossa Velocidade de 44 Velocidade já não tem muito Posicionamento Ele tem 75 Chute Pouco importa Barril Já falei Gil Volante do Do Chapecoense Não vai falar do Curitiba Da Chapecoense Não vai falar do Curitiba Ritmo 75 Dibri 69 Defesa 74 74 tá bom pra ele Tá muito ruim Bordes Bordes Da Ponte Preta Que não lembra do Bordes Bordes já jogou no São Paulo Jogou no Santos também Bordes já jogou tudo quanto é lugar Atacante Meu Não corre nada Uma carta não boa Não é a toa que tá tão barato Ali ó 350 Ninguém compra Coitado Bordes Vai fazer o que? Ô Barbie Cabelão aí Da Chapecoense Ponta direita 91 Digito Que ele corre pra caramba mesmo Vai tacar a cartinha 72 Dibri 58 Finalização Bem fraquinho Vai fazer o que? O que um tem Uma parte e não tem na outra Neerley Zagueiro aí do Figueirense Meu Não tá boa essa carta Essa carta é Pior que eu já vi aqui Até agora aí Véio velho Nossa É um prata Bem prata Véio mesmo Aranha Já falei Wilson Do Curitiba 71 Goleiro 71 Elastrade Reflexo 76 Tá Nada demais Veverton Goleiro Com o verão 76 Tá boa essa cartinha Não tá ruim não Eu quero ver se eu acho Que é a do Pato Pelo menos aquela ali que eu tô vendo O Orohara deve ser do Fred Tem o Jean 75 Fluminense aí ó Os caras aqui Acho que o Fluminense é de plantão Um outro time do Fluminense aí Que tá legalzinho Não tá tão ruim não Logicamente Porque o meu Palmeiras tá muito melhor né E logicamente não tem do Corinthians E que beleza E aí Não sinto a menor falta Só vou sentir falta quando Fizer goleada de 5 6 a 0 aí Aí eu vou sentir falta Giovanni O goleiro do Atlético Reserva Né Velocidade Reflexo Um posicionamento Machal Machal não Michel Caraca velho 3.400 Mas é boa a cartinha dele 84 velho De hit 80 de jibre 75 finalização 76 passes É boa a cartinha Mas é cara hein meu Cara hein essa cartinha Aí tudo bem Bruno Rodrigo Zagueiro do Cruzeiro Temos do Jean Ville Zagueiro do Jean Ville Cartinha muito barata Também Zagueiro é bem lento né 41 de hit Tá louco Michel Bastos de novo Essa carta tá mais barata que a outra É bom saber Tem uns caras aí que colocam as cartas É muito caro velho O Fred velho Atacante Tá bom Não Fred zagueiro Cabeção Lógico que o Fred é atacante Mas não dá não Pro meu time não dá não Porque eu não gosto do De cone No meio do jogo não Vamos passar a paz Já para outro lado Ver o que que a gente acha Mais um do Do Cruzeiro Curitiba Vai aí Luiz Fabiano Merecida a carta velho Na real Merecida essa carta aí pra ele Porque né Não se descacou nem um pouco Eu só não entendi a carta do Clito Xavier no ouro raro velho É tudo bem Né Vai entender Essa carta é merecida pra ele Esse over também velho Que não tá muito legal Miller Alex do Figueirense Cristaldo de novo Maia zagueiro Katia Rui 60 É de Luiz É de Luiz Tá carinho É de Luiz 73 velho Mas também ó 96 de ritmo 85 de vibra Lógico que o cara fez um treino nele aí né Vai Pula velho Tá carinho Fez só o treino nele pra vender Olha o Wanderlei O Wanderlei tá ouro raro velho Tá boa a cartinha Tá ruim não Pra comer isso aí tá boa Mas ainda compensa você Guardar um pouco mais de dinheiro E comprar um goleiro aí Melhora um pouquinho Henrique do Cruzeiro Henrique do Cruzeiro Júlio César Lateral esquerdo Figueirense O Nirley de novo Josué No Atlético Mineiro Que tá na reservita Rodrigo Caio Zagueiro aí de São Paulo Vamos ver se a gente acha aqui O Alexandre Pato Luan Olha a cartinha do Luan velho Tá meio carinha né Mas tudo bem Volta direita 88 de ritmo 78 de híbrido Cartinha legal né Cartinha boa Leandro Damião 76 de ovo É um ouro raro Ele até merece um ouro raro É uma história né Que ele já fez um pouco e tal Eu não entendi também muito bem Essa carta ouro do Wanderlei Ah beleza né A gente não é Não sou eu que faço esse jogo Não sou eu que faço ouro raro É enfim Olha aqui o Breno Zagueiro Zagueiro não o Breno É bom velho A cartinha é boa A cara Não era pra tá E essa tá mais cara ainda Caraca goleiro Vitor Olha velho cartinha boa também Vai ficar de olho aí viu Lá Vamos procurar aqui O Pato Vamos ver o over que ele tá Alexandre Alexandre Pato Aqui ó Alexandre Pato tá com 79 Vamos ver se a gente acha Caraca velho Nossa velho 7 mil o cara tá comprando Pato 85 de ritmo 81 de híbrido 77 de finalização Tá boa a cartinha Vai tá cara velho Ó 6 mil 37 mil ali 9 mil Nossa velho A cartinha tá cara Deixa eu ver agora Lucas Lucas Prato Tá aqui embaixo Tá com over 78 Vamos ver quanto que tá custando essa cartinha dele Esse aqui já tá começando com lance baixo Mas né Vai saber onde vai parar Tá com 78 Como é que não tá ruim Mereci um 80 Um 80 Finalização um pouco mais aí Uns 81 Já tava bom pra ele Logicamente que ele não tem uma corrida boa né Ele é mais um finalizador do que Um velocista Ih a cartinha dele tá cara velho Tá barata não Mas só pesquisar um pouco pra isso aí Você acaba pagando um pouco mais barato Por exemplo essa aqui ó 1600 Dá pra você comprar ele direto A cartinha é boa velho Não é ruim não Agora acho que eu não lembro mais de ninguém Deixa eu ver aqui Ricardo Oliveira Deixa eu ver se eu acho ele Vamos ver se tem ele pra vender Ele tá aqui embaixo aqui ó Não é? É ele mesmo Não tem ele pra vender ainda Mas ele tá com Pera aí Ele tá com o over de Ricardo Oliveira tá com o over de 78 Ah velho tem o Kaká aqui O preço tá bom Ó Em comparação aos outros velho Tá bom o preço Só o ritmo que ele tá aquela porcaria né O Kaká já tá meio gordinho Tava querendo correr mais né Ganhando a graninha dele Tá suave Então é isso aí galera Valeu Até o próximo Fui!